Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, tudo bem comigo e apesar do frio aqui no Rio de Janeiro, né? Estou muito feliz aqui hoje pra trazer um videozinho de recebidos da loja Loucas por Cosméticos, né? A loja muito querida, uma loja que eu amo muito, que é a loja Loucas por Cosméticos, a loja mais bombada das Enesadas e nós, né? Que usamos Enes, adoramos essas novidades, né? Lançamento de Enes, produtos bons, né gente? Eu amo usar essa química maravilhosa, meu cabelo mudou muito depois que eu passei a usar e eu já estou 8 anos usando esse produto maravilhoso, eu vou fazer o videozinho contando pra vocês como é, né? O que aconteceu durante esses 8 anos, né? Como é usar essa química maravilhosa durante tanto tempo, né? Em que é um casamento perfeito e eu vou contar tudo pra vocês num videozinho que eu vou falar especial, tá? Sobre 8 anos usando Enes, tá bom? Mas hoje é um videozinho de recebidos falando sobre os produtinhos que eu recebi da loja Loucas por Cosméticos. Tá aqui a caixinha, tá gente? Eu recebi hoje mesmo, recebi bem rápido, tá gente? Ele foi postado, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira e eu já recebi hoje no sábado. Aqui estão os produtinhos, tá gente? Veio nessa caixinha, muito bem embalado, tá? Eu amei, muito obrigado Marcelo, muito obrigado a loja, né? E obrigado aí pelo carinho e pela confiança depositados aqui no canal que é um prazer muito grande estar divulgando a loja de vocês, tá bom? Bom, aqui está a caixinha que eu recebi e eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi, tá bom? Então vamos lá, meus amores, a caixinha veio muito bem embaladinha, tá? Eu já abri pra dar uma olhada, né? Claro, porque a curiosidade não me deixou abrir na frente de vocês mas ela está aqui, ó, do jeito que veio, está aqui direitinho, muito bem embaladinho, tá? Os produtinhos estão aqui, eu vou mostrar pra vocês um a um, tá bom? Então vamos lá, eu recebi esse ene em pó aqui, ó, da Divina Dama, preto azulado que eu amo muito esse ene aqui, gente, é muito bom Todos os eneis que eu recebi aqui são eneis em pó, tá? Porque eu tenho alguns eneis em gel aqui ainda, então eu pedi que eles me enviassem uns eneis em pó porque é o que eu uso mais, o ene em gel eu faço mais manutenção então como eu tinha bastante, vai durando bastante, né? E o ene em pó é o que eu uso mais e é o que acaba primeiro porque é o ene que eu uso para alisar realmente o cabelo que dá mais cor, né? Pra mim eu gosto mais, tá? Então o outro eu vou fazendo mais uma manutenção, manhã de brilho, essas coisas, tá bom? Então meus amores, eu recebi duas caixinhas dessa Uma, duas, uma, tá gente? Essa aqui é na cor preta azulada Preto azulado, né? Ele tem 50 gramas Todos que eu estou mostrando aqui, gente, são da Divina Dama, tá? Gente, minha marca preferida de eneis Eles trabalham com a maior variedade de eneis, tá bom? Você pode estar recebendo aí no conforto da sua casa Eu vou deixar o link da loja Depois aqui no box de informações, tá bom? E vocês estarem comprando o eneis de vocês, tá? A maior variedade e atendimento bom também Recebi esse aqui ali da Amazônia Esse aqui tem 200 gramas, tá? Esse aqui vem bastante Também preto azulado, tá? Eu pedi toda nessa cor, porque eu amo esse preto azulado Falei que eu amo esse preto Gente, é um preto diferente, né? Recebi também esse daqui, ó Que é o eneis indiano, tá gente? Eu amo todo esse aqui que eu estou mostrando, tá? Esse aqui é lindo, né gente? Ele é todo espelhado, essa embalagem dele, ó Olha que coisa linda Eu amo essa embalagem, gente Amo, amo, amo todos os eneis em pó Adoro, tá? Esse aqui vem com 240 gramas Tá bom? Todos esses eneis que eu estou mostrando aqui São na cor preta azulado São instantâneos, tá? A gente não precisa ir ao fogo Basta misturar com creme branco Tá? O sachê colorante, o sachê alisante Mistura com creme branco E faz a aplicação, tá? A gente não é necessário ir ao fogo É bem prático, tá? Não tem preparo nenhum pra esses eneis aqui A não ser esse, né? De misturar com o creme Eu recebi dois cremes para eneis, tá? Que eles também comercializam, tá? Gente, esses cremes aqui Eles vêm na textura ideal Pra você estar aplicando, né? Pra você estar misturando com o seu eneis Porque ele dá a consistência ideal Pra sua aplicação, né? Pro seu produto estar agindo melhor nos seus fios, tá? Eu recebi esse aqui, ó Creme branco hidratante para eneis indiano Que é a fórmula exclusiva, né? Pra aplicação dele em pó Como eu falei pra vocês Tem teratina na sua composição E ele tem 500 gramas Não é testado em animais, tá? Ele é um creme branco hidratante Tá bom, gente? Então é um creme indiano, tá? Veio tudo muito bem embalado, ó Veio com a fita direitinho, ó Pra não abrir, né? Pra não abrir a embalagem na hora do transporte, né? E recebi também esse aqui Que é o creme branco hidratante da Amazônia, tá? Ambos são da Divina Dama, né? Muito bons esses produtos, gente Maravilhosos esses produtos Eles vêm com 500 gramas Não sei se eu falei pra vocês 500 gramas Então dá pra você fazer Várias aplicações de ENE aí Misturar com o seu ENE em pó Né? Pra ele estar Tendo a consistência ideal pra aplicação Pra ele estar fazendo o efeito Que nós esperamos, né, gente? Então foi isso, ó Caixinha devidamente Vaziazinha Eu amei, gente Receber esses produtos Eu sempre amo receber Esses ENE da Loja Loucas por Cosméticos Porque aplicar ENE, gente, pra mim Tem sido uma terapia Terapia Não só de beleza Mas também pro bem-estar, né, gente? Eu me sinto muito, muito bem aplicando ENE Eu adoro, gente Até no frio que é mais difícil aplicar Quando eu aplico O cabelo fica bonito, lisinho Porque essa semana, tá, gente? Ele fica muito, muito lisinho, né? E eu vou depois falar pra vocês Como eu disse O videozinho especial De oito anos Usando essa química maravilhosa, gente Que dá tanto brilho Pro cabelo Que deixa a gente mais confiante Com certeza eu vou estar falando Tudo, tudo que eu acho, tá bom? Desde o início até hoje Como tem sido a minha convivência, né? Com essa química maravilhosa A minha convivência Como ela tem dado certo No meu cabelo, né, gente? Olha só, meu cabelo Eu posso cortar ele Que ele cresce rápido Tá? Ultimamente eu tô deixando ele crescer Mas eu já fiz vários cortes No meu cabelo Tá inovando Tá cortando Ele cresce rápido Aí às vezes eu cortei franja A franja já tá enorme Olha aí Porque é uma química maravilhosa, né, gente? E esse brilho que dá, né, gente? O brilho fantástico que dá Não tem igual Um brilho espelhado Que dá no cabelo, ó Um brilho completamente espelhado Eu super amo, amo, amo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de ficar em like Pra ajudar na divulgação aqui do canal E o link da loja parceirana aqui do canal Vai estar aí passando E eu aguardo vocês estarem comprando por lá, tá, gente? Espero que vocês comprem a novidade de vocês por lá, tá bom? Se você for do Nordeste Eles também têm como fazer a entrega pra vocês, tá? Eu vou deixar os dois linkzinhos aqui embaixo Das duas lojas, tá? Que eles têm, tá bom? Pra entregar em mim Espero que vocês fiquem todos com Deus Um beijão Até já